E aí, filhão, tá preparado? Tá, tô preparado. Primeiro eu faço o quê? Pronto, agora. Liga o carro? Tá, vou ligar o carro, né? Tá. Não, porra, meu! Tu é burro! Tu é burro, é? Tu é burro! Como é que tu vai ligar o carro sem olhar o retrovisor? Sem colocar o cinto? Tu é burro, meu irmão? Não pode, não! Tu é burro, é? Burro! Tu é burro! Burro! Sabe burro? Tu é pior do que o burro! Passa a marcha agora! Não! Como é que tu vai passar a marcha? Tu vai tirar a mão do volante, é? O volante é que garante a direção, cara! Antes de ligar o carro, tem que olhar o retrovisor! Como é que eu sinto? Acelerador! Passa a marcha! Com o volante! Porra, meu irmão! Tinha que matado uma criança já!